Qual é o seu maior tesouro? Um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia. A paisagem era linda, deslumbrante, mas ele não conseguia ver nenhuma beleza. Naquele momento enxergava apenas uma imensa escuridão. Ele estava preocupado, triste, deprimido. No meio do caminho, achou uma sacola cheia de pedrinhas, automaticamente. Sem olhar para o interior da sacola, começou a tirar as pedras e jogá-las no mar. Se tivesse um carro novo, seria feliz. Jogando outra pedrinha, lamentava. Se tivesse uma casa grande, seria feliz. Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz. Se tivesse uma parceira perfeita, seria feliz. Se tivesse um corpo perfeito, uma aparência melhor, seria muito mais feliz. Quando viu que tinha apenas uma pedra, decidiu guardar. Ao chegar em casa, para sua surpresa e tristeza profunda, percebeu que aquela pedrinha tratava-se de um diamante muito valioso. Você imagina quantos diamantes ele jogou ao mar sem parar para pensar. É, assim somos nós. Jogamos fora nossos preciosos tesouros Porque nos deixamos levar pela impaciência, ganância, insensatez, ansiedade, orgulho. Cada pedrinha que temos em nossa vida deve ser observada com carinho. Porque certamente, apesar da aparência, é um diamante valioso.